salve salve rapaziada e aí tranquilidade eu estou bem e vocês tudo legal então rapaziada hoje nós estamos aqui em Cuiabá no evento da low brothers competições hoje eu vou dar uma rolê e mostrar os carros que tem top rapaziada então vamos nessa E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ah, porra!